Muito bem, vai ficar surpreendido, vai ficar tão surpreendido quanto eu, porque eu e Liliana conhecemos desde o princípio dos tempos e portanto, conhecemos já tanto tempo e nós conhecemos a Liliana de mil facetas, de mil interesses, a mulher glamourosa, a mulher interessada na moda, já teve um programa fantástico sobre lifestyle, sobretudo muito virada para as coisas que têm a ver com aquilo que nós vemos, esta elegância, esta terra. Hoje estamos doméstica, hoje temos uma situação doméstica e de repente, venho a descobrir, ou melhor, alguém descobre, nem fui eu, quando nos lá tu fazes altares? Faço estes altares, sim, quando tenho tempo, gostava de ter muito mais tempo, faria muito mais, porque tenho muitos pedidos, deram-me um presente nesta caixa, eu achava a caixa tão ungido, não sabia o que é que havia de fazer à caixa, não queria de estar fora, também já não dava para pôr bijuteria, que já tem não sei quantas e são todas iguais as da bijuteria, e esta ia lá atrapalhar tudo. Depois comecei a pensar, encontrei esta santinha, a Nossa Senhora de Fátima, eu sou devota da Nossa Senhora de Fátima, encontrei e disse, olha, fica mesmo bem dentro da caixa, e depois olha, comecei, um bocadinho inspirada pela santaria mexicana, que eu gosto muito. Muito, que é muito folclore, muita cor, e eu gosto muito, muita cor, e a partir daí viram esta, depois começaram as minhas amigas a pedir e dizer, ah, no Natal não quer que me dês um presente, faz-me uma. Eu até fazia muito mais, mas não tenho é muito tempo, porque isto demora há algum tempo, não é? Não, porque isto, não sei se dá para ver, mas os detalhes todos, mas isto está tudo irrepreensivelmente. Mas esta já tem uns aninhos, sabe? Certo, mas tens aqui outras que fizeste recentemente, por mais ou menos. Olha, fizeste, não fizeste, desde que fui convidada, então fizeste agora, fizeste ontem. Ontem? Ontem, sim. Meu Deus, onde é que você reje estas coisas todas? Vão perguntar lá em casa, não é? Sim, olha, compro muitas coisas nas lojas das meninas, das coisinhas para meninas, para elas colarem nos caderninhos e nessas coisas, compro também na loja do chinês. Depois, sei lá, às vezes passo na retrosarias, vejo, tenho lá uma data de coisas em casa e depois digo assim, mas para que é que eu fui comprar isto? O que é que eu vou fazer isto? E acabas sempre por arranjar uma solução. Uma solução, vou adaptando. Mas olha, a verdade é que, de facto, os altares, às vezes os altares, digamos, convencionais, têm um ar um bocadinho triste. Mais pesado, não é? E, de facto, não têm esta luminosidade que a fé também tem que ter, não é? Sim, eu acredito, acredito que sim. E, portanto, assim é um bocadinho como kitsch. É um kitsch. É um kitsch. Sabes que ele oferece um bom... Acho que a santinha deve estar muito feliz. Pois há santinhas, como vês aqui o meu Santo António, esta é mesmo minha, azul turquesa. E, por exemplo, o meu irmão é do Sporting e eu fiz-lhe uma com uma Nossa Senhora Verde. Acho que eles precisam mesmo. Sim, eles precisam mesmo, mas não foi agora. E eu achei que ele ia ligar muito àquilo. Não é que ele tem imenso cuidado e trata muito... E apreço. E apreço. E apreço. E também fiz com uma Nossa Senhora Encarnada. E as pessoas ficaram assim um bocado chocadas porque, tipo... Mas era para o meu primo e ele ficou todo contente também do Benfica. Não, mas agora acompanhamos. A grande dificuldade disso é agarrar os sentinhos neutros, não é? Sim, sim. E que sejam bonitos. Porque todos têm assim uma carinha tão bonita por... Sim, porque eles olham a todos os detalhes. Pois, porque isto é uma construção. Sim, sim. Pronto, isto tem a sua estética, não é? Sim. Mas, de facto, algumas imagens têm uma expressão carregada ou uma expressão demasiado, se calhar, é opressiva para aquilo que está aqui. Olha, olha essa. Essa é especial, não é? Ah, esta é especial. Esta está em construção ainda, não é? Mas esta está em construção porque tem que ir comprar mais cola para tecidos. Porque esta é para a minha Carolina. É para a tua sobrinha, não é? É para a minha sobrinha, só que também foi feita... Ontem deu-me para isto, sabe? Como sabia que ia estar contigo. E tem que ser com cola para tecidos. Só que a Nossa Senhora, que ela vai por aqui, foi uma que herdou da minha mãe. Eu não sei se a minha mãe acharia muita piada a isto, porque dá alguma coisa de tudo isso. Ah, a tua mãe acharia, graças a tudo o que tu fizeste. É uma Nossa Senhora em prata. Olha, ela hoje não dá para isto. Pronto, quer chatear, fica só assim. Pronto. É porque está à espera da verdadeira protagonista. É, não, e tem que ser cola de tecidos que acabou. Olha, e só para terminarmos, isto demora mais ou menos quanto é para fazer? Muito tempo, porque é feito com muito cuidado. Eu não sou assim, tipo, de ir com a fita métrica, medir. Às vezes o Rodrigo diz, olha, que isso não está direito. E eu digo assim, pronto. Não, não, não está. Se tu vires assim, tem assim algumas coisas... É difícil prender, sabes? É difícil prender. Mas são muitos dias. Mas se eu, sei lá, uma hora bem dedicada, umas duas horas, duas horas e tal. Isto para não falar o no antes, que tens que ir procurar as coisinhas todas, ir comprar. E compor. E compor. Sim, sim, sim. Olha, minha querida, muito obrigada. Obrigada por teres partilhado. Obrigada por partilhares connosco, porque nunca não sabíamos. Não sabíamos. Achava que conheciam tudo a Liliana. Não a conheciam. Obrigada, Liliana. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Liliana. Obrigada, Liliana. Obrigada, Liliana.